E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidoculto e bora pra mais um vídeo aqui na nossa série de Tales of Iron. E bora iniciar aqui esse vídeo já indo fazer aquela missão mardita dos mosquitos, que a gente pegou no último vídeo, né? Mas não terminou ainda. Fizemos várias missões na verdade do último vídeo de mosquito, né? Mosquito e bisogros, mas dessa vez é outra. Ai, ai, ai. Olha, pelo menos dessa vez não tive que destruir as vinhas ali. Acho que é porque eu não saí do mapa, né? Tá lá embaixo. Mano, acho que eu nunca vou usar esse veneno, velho. Talvez eu use em chefe, né? Quase deu pra pegar a pontinha. Onde é que é? Pra baixo. Então, posso descer aqui direto. Olha, já tá quebrado. Vai ter um chefe dos mosquitos agora, certeza absoluta. Salvar, né? Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do bicho passando lá atrás. Uma luz mais amarela do que o farol de cá. Que não é amarela. Eita porra! Calma aí, cara. Relaxa aí, tiozinho. Tá maluco? Você tá lucicraise? O cara me deu uma porrada ali. Senti até lá em casa. Pô, eu devia ter salvado. Espera lá. Mãe. de um capacete melhor mais leve com mais defesa cacetada que bom e um chute mais leve também com a mesma defesa mas uma lança melhor mas a nossa bonita é pegar esse aqui mais leve muito mais leve e com tiquinha mais de dano colete ouro colete 20 peças de ouro não teve nenhum bicho especial para a gente enfrentar que estranha sempre esse lugar me dando itens bons né a última vez que eu peguei minha lança e o machadão foi aqui e agora eu peguei um capacete um escudo e uma espada uma lança e aí a mas a lança de duas mãos e show eu não equipei e como é que eu vi a lança era de duas mãos é uma alabarda então não é uma lança mesmo nossa que lança ruim velho porque a o golpe da lança ser tão fechado assim olha não pega o cara quando ele tá voando não vale a pena e o dano que aumentou foi muito pouco o peso que diminuiu foi muito olha isso não pega não pega no mosquito não não tem como isto é inadmissível bom eu imagino que não vai ter nenhuma quest no meio do caminho né mas e se tiver se tiver foda não preciso mudar minha arma olha o peso eu não vi o peso aumenta peso pra caralho porque essa arma é muito pesada mas não tem problema essa arma é muito mais leve mas não adianta ele nada né porque o moveset dela é uma bosta eu odeio quando fica esses íconezinhos amarelos piscando aí velho mas você me dá muita resistência sapo né vai diminuir pro caralho a defesa normal e 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 vai diminuir pro caralho a defesa normal Só tem uma besta. Só tem dois arcos. E isso aqui eu não sei o que é. Ah, vai tomar no seu rabo. Vem pra cá, o seu arrombado. Já falei, cara, esse bicho tá muito resistente. Mas não, era cutscene dele atacando meu escudo. Porque eu não defendi, não. Ele foi escriptado. Vamos recuperar um suquinho lá. Não tem mais quest. Pô, na real eu podia ir embora, né? Porque aí eu recupero o suco lá em casa. O bicho tava aqui na minha cara, velho. Esse aqui, ó. Forte carmesinho. E eu não encontrei nenhuma comida, né? Que estranho. Como é que a gente vai cozinhar se não tem comida? Quer dizer, a gente não vai cozinhar nada. Aqui vai cozinhar o chefe guerreiro. Quer dizer, o chefe... Aqui não é guerreiro. Chefe rateiro. Pô, pior que eu falei que eu recuperava aqui, mas eu acho que nem tem negócio pra me recuperar aqui ainda, né? Uma força pronta para forjar, conserja a forja. É isso. É isso. Agora que o smith foi tão bem construído, o seu irmão poderia fazer algo com todas aquelas blueprints que o Reggie tinha coletado. Uh, uma espada mais leve. Essa é a minha espada então, talvez? Mais leve, mais forte. Pica. Esse amo roxo aí. É mais leve, um pouquinho menos defesa. Então, não quero agora. E ele me deu três blueprints. E agora eu tenho que ir lá em cima lá. Não sei como, não é por aqui, né? Deve dar para ir por aqui também. É, deve dar sim. Deve dar sim. Sobe aí. Aqui é a sala de treinamento, né? Ah, o suquinho aí, ó. Não sei nem porque tem suco ali dentro, sendo que não tem inimigo que não desce dano ali dentro. E aí foi o Rairo. Que tênis para mim. Ah, tem papel branco aí. Papel branco não. Papel branco com cor azul. Branco azulado. Equipar. Mas eu não sei. É forte isso. É um pouquinho mais leve. E é o mesmo dano. Mesmo dano do quê? A arma de uma mão? De uma mão. Ganhei uma lança. Que bom. Posso criar uma parada aqui. Se eu equipar, vai diminuir muito o meu dano. E vai diminuir um pouco o peso. Então eu não quero. Guarda. Aleatório, o item que ele vai me dando. Uma espada bonita. Aumentar um pouco a minha defesa. Vai aumentar muito o peso, né? Acabei de ganhar um capacete brabo. Mas acho que vale a pena, né? Diminui bastante o peso. E um pouquinho a defesa, né? E é um capacete bem legal, né? Mas não. Tem duas versões. E diminui um pouquinho só do peso. Para aumentar não. Para diminuir a defesa pra caramba. Então eu não quero. Olha isso que maneiro, hein? Aumenta um tiquitinho a defesa. Para aumentar um tiquitinho o peso. Mas como ele é bonito. Eu vou equipar. Aumenta pra caramba. Aumenta pra caramba minha existência sapo. Diminui bastante o peso. Mas perde bastante defesa. Então guarda. Hum. Aumenta meu peso. Diminui meu peso. Mas diminui minha defesa. E aumenta a existência sapo. Beleza. Já não cria mais nada. Então realmente. É aleatório o que ele pode me dar, né? Tanto que a primeira coisa que veio foi. Muito boa. Que foi a lança, né? E o resto foi. Meio. Meio. Whatever. E aqui ainda não dá pra ir, né? Por enquanto ainda não. Não restaurei ali. Tem que voltar pra sala do trono. Vamos lá pra sala do trono. Ah, mas você vai pedir mais coisa? Hum. Se algum rato. Quem seria o rato que iria buscar, né? Mas tudo bem. E não o contrário. Exatamente. Eu lembro dessa época também. Mas tá bom. Ele tá fortalecendo a perna dele, né? Tá ficando com as pernas fortes. É aqui? É. Tem que comprar comida pra eu poder comer. Mas tá bom. Pelo menos eu vou ganhar alguma coisa com isso, né? Eu vou ganhar comida. Não são vocês. Não são vocês. Ah, não deve ser esse cara aqui também, não. Eu vi uma moça ali, ó. Segurando leite. Isso é leite de mosquito? Isso é leite de mosquito? Não é possível. Isso não existe. Lá no moinho tem leite de mosquito. Prefiro não comer então. E o queijo deve ser feito de leite de mosquito também, né? Não duvidaria. Ninho de besogros na torre. Até os sapos mortos dão trabalho. Desta... Até os sapos mortos dão trabalho. Desta vez há besogros envolvidos. O ninho deve ser destruído. O rei tinha esquecido de despedir do corpo de Blocky Magoo. Mesmo os sapos mortos trouxeram problema. Grubs. Você foi bom, hein? Belo loot. Falando o que eu acabei de ficar sabendo? Os besogros estão lutando na torre. Vai lá matar eles. Robin trouxe notícias de que um peixe de grubs tinha mudado na torre. Ninguém sabia o que eles trouxeram lá. Regi disse para descobrir. Ele próprio. Não sei se eu jurei isso aí não. Tem leite ali. Não é leite na mesa dele? Lá no fundo, atrás dele ali. Não posso pegar esse leite não? Ninguém divide nada com o rei, né cara? Salto do mesquinho. Vamos andando? Vamos andando, né? Apesar que não. É longe pra caralho, né? Lá do outro lado do universo. Mas eu tenho que passar no moinho, né? Sim. Ó, tem uma criança aqui. O que tu queres? Eu já achei, galera. Eu já achei. Fiquem tranquilos. Tá aqui comigo, ó. Eu acho que os caralhos foram desesperados por ter o seu toy de volta. O Regi disse. Eu era o mais bravo em toda a ração. Ra-tei-no? Ra-tei-no! Ai, que legal. Vem mais leve, porém diminuiu a defesa. Ganhei cinco ferros. E um joinha. Deixa o like. Ah, você tá com medo de quê? Ah, os bisogros. Não. Ele não é bisogro. Não. Easy. Tá, tá falando mentira. Rolete de mosquito. Rolete de mosquito, cara. Não me conformo com isso. Eu vi que aquele mosquito na carroça lá tinha umas tetas mesmo. Agora eu entendi por que que tem. Tá morto! Não, quer dizer, talvez não esteja, né? Nossa, era uma espada de duas mãos o que eu peguei. Hum, que bom. Ela tem um golpe legal. Não é ruim igual elas. Ah, não. Tava só duro. Tava só descansando. Ou com medo, talvez, né? Caralho, mais um. É porque tá 99, né? Os bagulhinhos. Ué, eu ganhei o leite do mosquito. Não sei se ela me deu o leite do mosquito, não, viu? Não sei se ela me deu o leite do mosquito, não, viu? Como é que é? Era com esse cara que eu tinha que ter falado? Não é possível que eu tinha que ter falado com ele. Bom, depois eu volto lá, então. Ah, não. Ela tá aqui, ó. Olha que o moinho aqui na frente não é ali atrás. Quer um baú de leite? Toma. Pega pra tu. Fresquinho, fresquinho. Leite de vaca-besogro. Ai, meu Deus do céu. Leite fresco extraído diretamente de uma vaca-besogro. O chefe deve ser capaz de usar isto em suas receitas. Não era bonita. Não era bonita. Mas ela tinha leite de qualidade. Não era só. Não era mais ruim. Não era bom. Não era mais ruim. Não era mais ruim. Não era mais... Não era mais ruim. Oxi. O cara não tá querendo pular. O Robin ali atrás Treinando a Orc Frecha Em cima não tem nada, né? Deixa eu voltar aqui só pra Poder pegar o Xerilompilu É aqui, né? É Com você que eu converso? Não deve ser, né? Pior que é, né? Ah, pão, ele vende pão Cogumela, ele também vende A fazenda, entendi Ih, acabou Só dá pra comprar três Já peguei o leite já, meu amigão Se ele tava indo, eu tô Já tô voltando Mas aqui tá falando que a fazenda é aqui A missão é aqui Ah, é porque tem que ir Não, mas não faz sentido ter que ir pelos esgotos Tem que ir pela torre ali Porque ali por baixo tem veneno Tá, o jogo ele tá me trolando É aqui mesmo No alojamento Pô, não pegou outro Nossa, é difícil Ah, o que é? O louco, mano Eu ia falar É difícil de acertar esses besouros Besouros não Mosquitos voadores Porque a minha lança Pega por baixo O golpe, né? Perdi o ferro Ah, não perdi não Tá tranquilo Peguei de volta Tá, o jogo quer que eu salve aqui Vamos salvar O que tem aqui embaixo mesmo? Acho que foi aqui que eu peguei o ursinho, né? Não, não foi não Foi aqui que eu peguei uma estátua de alguma coisa E aí, galera Gostaram disso aí Os seus desgraçados Quero ver se vocês conseguirem me matar Com o double level O bagulho é sério Pegou Nem sei como pegou Mas pegou E aí Tá, tá lá embaixo do porão Isso aqui Tem uma escada aqui, né? Não serve pra porra nenhuma Para Parece que já tá bem aqui Pô, tem uma espada nova Não, deixa eu pegar a espada Não, droga Nossa, eles tão grandão, né? Morreu um Ah, que merda Tinha que ter soltado antes Ai, ai Batei Batei Não Nossa, ainda tinha mais dois Tá bom É um ninho de besouro, né? Tá tudo certo Cadê o patrulheiro? Sumiu, né? Não vai pegar Pegou Ai, não dá pra carregar, velho Ele prevê quando eu tô carregando Prevê não Ele tá vendo, né? O que? Eu tava defendendo Eu sou arrumbado Fiquei impaciente Desculpe Opa, pegou Beleza Tomei na boca Ah, vai tomar no rabo, velho Ele só demonstra O que ele vai fazer Na hora que ele tá chegando perto, né? Sai daqui O que? Eu tava defendendo Que porra é essa mané? Opa Esse cara morreu rápido Calma aí Ah, eu vi Mas eu tentei desviar Caralho, esse aí eu não vi não Não Droga, esse aí não dava pra defender Correu Mais leve Tá, eu vou ficar com duas espadas, né? E sinceramente Eu tô gostando mais da espada Do que da lança Depois que eu descobri que a lança Ela passa por baixo da bunda Dos bichos voadores Mas essa espada é mais curta Tá vendo que ela tem Um Um range bem menor Eu completei já a quest? Aparentemente sim, né? Então deixa eu dar uma olhada O que tem ali na frente Olha só O que será que é isso? Monumento? Estátua antiga Símbolo da liderança O peso dessa estátua antiga Simboliza a necessidade De um rei De equilibrar A força E a igualdade Tá, esses negócios que eu tô pegando São tipo relíquias Aparentemente, né? Pra gente colocar em algum lugar Depois Cara, eu tenho mais ferro Do que Cadê eu? Ah, meu Deus! Vou morrer Tá Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Claramente ele não precisa baixar Pra poder passar ali Mas tudo bem Ele tá baixando Não, que loucura é essa? Converse comigo Joinha Facção dos Anciões Conclua todas as missões No quadro dos Anciões Da vida do coisa Dos Anciões Peso menor Defesa Um pouquinho Um pouquinho menor Ah, não Vou perder a minha defesa Isso aqui também é igual A minha arma Que eu já estou usando Mas é uma lança, né? Pode ser boa Pode ser boa, cara Mas eu vou usar a minha arma Por enquanto Qualquer coisa Se eu achar que é melhor A lança Eu troco pra lança Oh Show de Estranho Casco de Besouro Acho Defesa melhor Peso um pouquinho pior Beleza, eles podem usar Mas antes já podiam usar A questão não era nem essa É que eles foram preguiçosos Não quiseram vir aqui limpar Antes de virar uma infestação De Besouro Esperaram o rei vir limpar Porra Sacanagem Salve aí, pelo amor de Deus Solta aí Vambora Ó, bem melhor Pra matar esses musguitos Aí os sapos Talvez seja melhor A lança mesmo, né? Tem um range bom Ela é rápida Quase Fui combado de novo Retiro o que eu disse Fui combado de novo Tem um bug na tela Louco agora Não sei se foi só pra mim Ou se foi pra vocês também Aqui não tem missão nenhuma? Não Agora é só voltar, né? Já tenho tudo que eu preciso O cozinheiro me alimentar E aí depois a gente vai ter que ir Provavelmente ir pra outro lugar, né? Porque a gente já comprou todas as missões Do quadro de missões Da aldeia ali Espero eu, né? Já que tive todos os trabalhos aí Pra não acontecer nada Olha lá atrás O quadro da nossa família Tudo arriscado Não, né? Tá com marcas de garra Não sabia que os sapos tinham gás Aí, garoto Quero uma comidinha gostosinha Que? Ah, tá Achei que ele ia falar Que precisava de mais coisa Ah, aumentou a minha vida máxima Hum É pra isso que serve a comida Aumenta a minha vida máxima E ele me deu uma armadura É a armadura que eu tava usando Que me dá muita resistência a sapo Mesmo assim eu tomei uma porrada do sapo Que doeu demais Mas vai diminuir bastante a minha defesa, né? E o peso diminuiu um pouco Hum Cara, olha a minha defesa pra onde vai Guarda essa porra E ganhei dois bruprits Se eu comer de novo, o que acontece? Não dá pra comer de novo Vai até a próxima Aí depois a próxima Entendi Uma ideia com o Ferreiro lá Opa Ele já veio até mim Nas criptas proibidas Eu acho que não, hein? Meu rei Tem um livro azul Lá naquele lugar lá Vai lá pegar Mas primeiro Deixa eu começar com ele A ver se a gente tem alguma coisa diferente Ué Ah tá Pior Pô, pra ser mais justo Ele poderia deixar eu melhorar As armas que eu já tenho, né? Só diminuir o dano já é ruim, né? Nossa, que bonito esse escudo, olha Diminuiu o tiquinho a defesa E o peso aumenta um pouco Pô, é ruim Diminuiu pra caramba o peso Diminuiu a defesa Aumenta a residência bisoglu Você já não tinha essa armadura aí, cara? Eu acho que consegue dar itens repetidos, velho Tô tintindo isso Mas pode ser coisa da minha cabeça Ó, tá bonitinho aqui Inclusive eu não salvei, né? Pô, não tem save aqui Tem um save ali na frente, eu acho Será que tem um save aqui dentro? Ih, rapaz, é outra região É o bagulho dos esgotos, né? Certeza que dava pra entrar lá O estudo foi perdido Perdido a esse labyrinthino trechoso ruínio Tinha que terá outra maneira Ainda que terá o suco Mas o que poderia estar aqui agora Cara, a gente tá fudido, velho Não pode voltar Mas Tem a volta pela cozinha, lá Lindo as sombras e pó de osso Não dá pra voltar por aqui Banco de pedra Estamos bem equipados E aí, bisogrinho Pô, filha da mãe Matei Ô, o que é isso? Tem um rato zumbi ali atrás, velho Pegou em mim? Como? Ah, esse golpe Quando ele usa esse golpe O golpe ele pega atrás e na frente Ainda tem que lembrar disso Só o rato zumbi ali, velho Que loucura Deixa eu voltar rapidão Tá aqui do lado mesmo? Bebe o suco Ué, não tem suco Não tem suco? This is not possible Não tem suco Mas tá pingando suco ali Claramente tem Alguma coisa bugou, galera Isso é por isso que o smith ouviu cantando O guarda estava aqui Ah, o Sturge Little Mas o que ele tá fazendo aqui? Como que ele veio parar aqui? Se precisava de uma chave pra entrar aqui Que nem eu tinha Nossa, tentei defender Mas não deu tempo Boa Matei no contra-ataque Meu Deus Ih, veio o voador Não tinha visto Fodeu E veio dois agora Foi pra esses caras Que eu tomei um pipoco Desviei Desviei o caralho, né? Uma cagada da porra Ah, é verdade Quando eles levantam Eles... Nossa E eu lutei com eles Bem antes de ter essas armas Que eu tenho agora Imagina O sofrimento que não foi Entendeu? Vocês não precisam imaginar Vocês viram? Mas agora que eu sei que vem dois Eu posso matar um primeiro Depois matar o outro Que já vai ser bem difícil, viu? Eu acho que contra esses caras aí Valeria apenas usar o veneno Se eu lembrar, né? Isso foi por isso que o smith Ouviu cantando O guarda estava aqui Aqueles ratos esqueletosos ali, velho Eles podiam me ajudar, né? Não que eu acho que eles queiram me ajudar Mas eles podiam Oh, logo, cara Calma aí também, né? Tudo que eles fazem é mais rápido que eu Ai, não podia defender Olha o voador aí O que? Como que pegou, velho? Ah, mas ele morreu Ah, não Tava parado na animação do bagulho Agora não vem mais inimigo, né? Au! Matei Matei Ok Um ovo ali, velho Não tá querendo curar Cura aí, pelo amor de Deus Ele tá querendo guardar a arma Mano Os bagulhos Simplesmente param de funcionar Do nada, né? É um jogo muito estranho Apertando o botão Apertando o botão Gente, não acontece nada Feijoada Tá, eu não sei se tem save ali na frente Daquela luta ali Mas é uma luta bem difícil Sinto que dei um pouco de sorte Então eu vou voltar e salvar E galera Continuaremos a exploração Da cripta amaldiçoada Do cão Na verdade, dos bisogos No próximo vídeo Então é isso Muito obrigado Valeu, falou Espero vocês no próximo episódio E fui